Deus vai provar que Ele é, quem crê, quem crê, quem crê? Eu tô sentindo, tem crente pentecostal aqui comigo? Tem crente pentecostal aqui? Diga glória a Deus! Aleluia! Jesus tá na casa! E eu não tenho dúvida disso, eu tô sentindo Ele aqui! Quem tá sentindo, faz barulho de glória com aleluia! Tem crente pentecostal no bolso maritano aí? Já tem gente ficando de pé sem pedir? Sou eu Quem fez o firmamento, tem o controle do tempo Dou até direção ao vento e diga ao mar Daqui você não vai passar Sou eu que manda o céu derramar a chuva Mando o dilúvio e a terra inunda Sabe por quê? Eu tenho Sou eu Quem abre porta, fecha a porta Abre cova, fecha a cova Põe na prova e tira da prova E faço ressuscitar Olha que eu mando e por ninguém sou mandado Olha que eu entro nessa vigília e corto o laço Para o meu povo livrar Olha o livramento aí! Eu entro na formália e o fogo não me queima Caminho sobre as águas que eu como em terra seca Acalmo a tempestade e um forte furacão Com gritos e buzido eu fiz muralha vir ao chão Como apenas um sopro Sou Deus que tudo vejo E quando eu entro nessa igreja pra vencer o meu agir Olha pro crente que tá do teu lado Pega na mão dele, pega, vai! Eu mato e desmanto E quando eu entro em cena eu quebro o arco Eu corto o laço Eu queimo os carros do fogo Eu sou Deus de livramento Te acalma, te acalma, te acalma Te acalma, eu tô passando Deus tá agindo E forte, trabalhando Abindo Fechando compra Deus tá descendo, tá descendo, tá descendo Tanto aqui eu faço Olha que eu Faz a minha obra e esse mal Eu desfaço, pode contar comigo Levanta a tua mão, vai! Na tua vida Na tua família O teu sustento Teu livramento Na tua saúde Neste ministério Nas causas impossíveis Eu sou o que sou Estabeleço Também tiro do trono Exalto, humilhado Até dou honra Quem eu te chamo Se for preciso Eu entro Eu entro e provo que Olha pra esse crente que tá do teu lado Eu falo pra ele Muita gente Vai ter que saber que você tem Deus Olha lá Tem um anjo subindo Tem anjo descendo Tem anjo subindo Tem anjo descendo Olha lá Olha que eu mando Eu mando e desmando Eu passo e desfaço E quando eu entro Eu quebro o arco Eu corto o laço Eu queimo os carros de fogo Eu sou Deus de livramento Acalmo o coração e crer Deus está passando E está trabalhando Abrindo porta Fechando cova Deus está descendo Está descendo Está descendo Canta aqui Hora que eu trabalho Faz a mim Ele é baracala da câmera Pode contar comigo Que entrei no que eu te digo Ele é Deus de livramento Levanta a mão pra tua casa Vamos profetizar pra lá Na tua vida Na tua família O teu sustento Teu livramento Nessa vigília Nesse ministério Nas causas impossíveis Eu sou o que sou Estabeleço reis Também tiro do trono Exalto, humilhado Até a tua honra Quem eu chamo Se for preciso Eu entro Eu entro Eu entro Eu entro Eu entro Eu entro Só quem tem dor Não vai dar glória a Deus Olha, se for preciso Eu entro 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 Só quem tem dor Vai dar glória a Deus Bem forte Olha, se for preciso Eu entro 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 Eu entro